Para mim era mais difícil entender como o Sérgio, um dos protagonistas do filme, esqueceu sua participação naquele incrível plano sequência, do que entender a sua realização técnica. Atentando o trabalho, não é? Foi por isso que tomei a decisão de nos próximos 80 minutos, não ficar preocupado apenas em contar como foi feito cada plano virtuoso do seu equilíbrio. Mas mostraram o resultado da busca e o reencontro com o passado das pessoas que participaram desta aventura e como o destino deste curioso filme acabou se confundindo com a história da Revolução Cubana. Eu ainda me estou perguntando que película é essa que eles queriam fazer. Eles disseram que eles queriam fazer uma película poética, que eles queriam fazer como um grande poema épico, e o alimento romântico e o alimento da passão estava, estava sem necessidade de esforzá-lo, estava no país, estava em nós, estava em mim. E aí E aí E aí